Música Eu acho que sim, falta muito para eu chegar Ele me ajuda, quando falam que vocês vão me encaminhar Ele não desiste porque não é homem pra mentir E não se arrepende, porque não é difícil o homem como eu vejo Ele não me ajuda, sim, falta muito para eu chegar Ele me ajuda, quando falam que vocês vão me encaminhar Ele não desiste porque não é homem pra mentir E não se arrepende, porque não tem a vida aparente Não tem uma dor e nada faltará Não tem uma dor e nada faltará Não tem uma dor e nada faltará E eu sou o que Você tem uma dor e nada faltará E não se arrepende Não tem uma dor e nada faltará E não tem uma dor e nada faltará E não tem uma dor e nada faltará Vamos lá. 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 Vamos lá.